É galera, o vídeo de hoje é sobre esse game aqui ó Gladiators Heroes, mano Esse joguinho aqui que eu tô jogando aqui, tô curtindo bastante jogar ele E eu acho que vocês aí pessoal vão gostar bastante também desse game aqui Já coloquei aqui o pessoal pra construir aqui uma nova área de treinamento Terminaram já de fazer essa construção aqui E o jogo aqui galera, ele é assim Você vai criar aqui os seus gladiadores né E vai colocar eles pra combater aqui contra outros players E o modo história também, os adversários do modo história O game funciona assim galera, você vai construir aqui a sua cidade ó Como vocês estão vendo aqui, você vai construir aqui a sua área de treinamento Pra você treinar aqui os seus personagens Aqui você compra no Clash of Clans galera Aqui no caso é o centro da vila que é o quartel general né Aqui tem aqui o mercado que produz ouro certo Aqui depósito de ouro Aqui a residência dos gladiadores onde você pode montar o seu time de gladiadores Aqui a enfermaria né E aqui a caravana que você pode aí viajar aqui pra É pelos mapas aqui pessoal Então galera, o jogo funciona assim Eu vou mostrar pra vocês aqui Temos aqui o nosso mapa Certo aqui o modo história Tudo aqui basicamente depende aqui do ouro e da madeira galera Como que a gente vai conseguir aqui as madeiras? Eu vou voltar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês pessoal Voltamos aqui na cidade Voltamos aqui na cidade Como que então consegui a madeira pra poder evoluir aqui É... As nossas construções né E construir novos edifícios também Porque tudo aqui depende da madeira pra estar sendo construída Galera, tem duas maneiras Aqui tem aqui ó É... A nossa serraria né E aqui atrás o depósito de madeira Então vocês vão ter que aí construir logo de cara E a serraria de vocês né E o mercado Que é o que vai te dar ouro Outra forma de conseguir madeira galera É limpando a área Certo? Limpar aqui depende aí de... Mil e seiscentos de ouro Vocês limpando a área Ela vai dar uma quantidadezinha de madeira pra vocês Vocês podem também tá conseguindo aí Alguma madeira aqui Aqui no... Na área VIP né Então aqui vocês podem tá conseguindo aí É... É... Com moedas né É... Alguns baús que vão vir em madeiras Vão vir em outros acessórios também Certo pessoal? Outra maneira também galera É vindo aqui no modo história E fazendo as batalhas pessoal As batalhas aqui vão dar aqui É... Uma certa quantidade de ouro E também uma certa quantidade de madeira ó Aqui nós estamos no modo história Se vocês quiserem aí pausando o vídeo Pra poder... É... Ver né Ler o que tá passando aí Vocês podem ficar à vontade Eu vou fazer um modo... É... Uma batalha aqui nesse modo história Aqui no nível sete Ele vai me dar 110 de ouro e 55 madeiras E isso aí de início aí é muito bom galera E é muito bom também Tá evoluindo ali Colocando seus personagens pra poder treinar Certo? Pra poder fazer uma boa batalha Então funciona assim galera Aqui... É estratégia Certo? Vocês vão posicionar os seus guerreiros Ó... Lembrando que vocês podem renomear também eles Beleza Combate O combate aqui galera Eu... Tem... Aqui no caso tem a opção de ser manual ou automático Certo? Eu gosto de colocar aqui no automático Que aí eles enquanto vão batendo Eu posso ativar As... Skill dele Opa Botei contato de tempo aqui Ó... Beleza Joguei aqui meu... Meu estandartezinho aí Que dá aí uma... Uma força aqui Esse daqui Essa skill do meio aqui Ele pula sobre o oponente Não... Nem deu tempo Nem deu tempo galera Mas então eu gosto Gosto assim pessoal De... De controlar ali meus personagens Assim Certo? E... Deixar eles bater sozinho E controlar apenas as skill deles E lá galera Consegui 110 de ouro E 55 de madeira Apertando o seguinte Temos aqui nove baús E três chaves O que que a gente vai fazer? E as possíveis recompensas No outro lado da tela aqui pessoal Roxa e... Verde O que eu gosto de fazer pessoal Eu vou aqui abrir Opa Dropei uma espada Nível 10 55 de ouro Opa E mais aqui 850 de ouro Então o que que eu faço galera Eu quero mais ouro Eu vou aqui Em assistir um comercial Eu ganho mais três chaves E consigo abrir mais três baús Aqui Então funciona tudo assim galera É muito simples Vocês podem aí Adiantar o vídeo Se vocês quiserem Tá? Mas aí É... Vocês vão perder um pouco Da explicação Que é basicamente isso galera Que é necessário Aí Assistir aqui Uns anúncios Uns não Um anúncio Pra poder ganhar Aí três chaves O anúncio também É rapidinho É coisa de 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 alguns segundos Só Nada demorado Mas pra quem não gosta De É... Pra quem não gosta De assistir anúncio E gosta de Invertir Invertir dinheiro No game É... Vocês podem também Aí Tá usando O diamante Pra poder comprar Né É... As chavezinhas Do baú Certo? Aí beleza Consegui aqui Mais dez Eu tenho mais três chaves Dez diamantes Eu tenho três chaves Mas eu não quero isso Vamos voltar lá Pra cidade galera Consegui ganhar lá Todos os prêmios Oferecidos lá Né Das possíveis Dos possíveis Loots Né Aqui Coloca os personagens Pra treinar Aqui a enfermaria Galera É sempre importante Vocês estarem aí É... Evoluindo a enfermaria Por quê? Porque a enfermaria Aqui vocês podem Colocar aqui Quantos personagens Aqui no meu caso Aquela da nível dois Eu posso colocar aqui Dois personagens Aí pra... Pra serem curados Aí né Aqui cinquenta e um segundos Que falta né Então eu posso evoluir Aqui A minha enfermaria Pra tá colocando aí Maior quantidade de personagens Certo pessoal? Aqui A residência de gladiadores Nível três Então no caso aqui Ela suporta aí Três gladiadores né Eu posso colocar Pra melhorar Vou até colocar agora Vou até colocar agora Pra liberar aqui Mais um espaço Pra mais um gladiador Se bem que eu não preciso De mais um gladiador Né galera O que eu tenho aqui Tá dando aí Pra passar aqui De boa aqui E no mais galera Aqui Aqui libera a criação de clãs Aqui né Libera também pra poder participar De algum clã Pessoal O modo pvp Que eu vou mostrar pra vocês Aqui nem o modo história Certo? Funciona da mesma maneira Vamos clicar lá Pra ver aqui Um pvp No pvp galera Funciona da seguinte forma Vocês vão lutar aí Contra a defesa De outro player Entendeu? Vamos aqui buscar combate Aqui ó Oitenta e cinco moedas de ouro Então é importante Pessoal Que Que Vocês aí É Fortaleçam bastante Aí né Os gladiadores de vocês Pra vocês Colocar uma boa defesa Aí a defesa Do oponente É uma defesa Até que forte Zinha né Então vamos colocar aqui ó Vamos colocar o nosso ataque Deixa eu dar uma olhada aqui Eu vou colocar Você aqui Você aqui E você do estandartezinho Aqui Então vamos lá galera Vamos puxar essa batalha E lutar Vamos colocar aqui no Já vou colocar logo Esse estandarte aqui Pra dar aquela Aquela fortalecida aí ó Ter o nosso benefício Eles também tem um mano Ó O nosso guerreiro foi lá Destruiu o dele Beleza Vamos dar logo um pulão Em cima desse aqui Vamos ativar a defesa Aqui do nosso guerreiro Beleza 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 Nosso guerreiro destruiu O O O estandartezinho dele Beleza Agora eu vou usar aqui O poder do meu guerreiro Pra ir lá naquela moça Lá em cima Vamos usar meu Estandartezinho aqui de novo Os guerreiros dele Estão bem fortes Destruiu aqui Nosso estandartezinho Ela A defesa dele Tá afastando Nosso guerreiro Por causa de Colocar um estandart Colocar um estandart Muito bom De troféu De troféu Boa É Fama também Né galera E tem também Aqui os baúzinhos Né mano Os baúzinhos Que funcionam Daquele mesmo modelo Que eu falei Pra vocês lá Ó A gente pode estar Dropando Outros itenzinhos Também Certo E é isso aí Agora tem aqui Ó Opção pra gente Ver aqui Beleza Pessoal Assisti ali O comercial Consegui mais Três chavezinhas E vamos aqui Abrir né Mais três Bauzinhos Aqui Show de bola Consegui aqui Abri os baús Beleza E o jogo Funciona Dessa maneira Galera É um jogo De estratégia Certo E que você Tem que fortalecer Também as suas tropas Pra poder ter Um bom resultado De game Tá E no mais É isso aqui Evoluindo a sua cidade Né E quanto mais Você evolui Mais recursos Você tem Né Mais opções De recursos Pra construir Você tem E o jogo É esse aí Galera Eu tô curtindo Muito jogar Esse game Tô achando Bem Legal Ele Certo E É isso aí Galera Então Pessoal O vídeo Foi esse Aí Espero Que vocês Tenham gostado Certo Se gostou Já deixa Aquele like E se inscreve No canal Também Beleza Então Valeu É Nois E Fui E